Agora vai ver o sufoco enfrentado por uma família lá em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, pra conseguir enterrar um parente, fazer o enterro de um parente. A vítima foi assassinada a tiros no final da semana passada, mas por causa do tamanho do caixão, só foi enterrada mais de 40 horas depois. O corpo foi trocado de urna, é, mudaram de urna, de caixão, quatro vezes. E o coveiro chegou, inclusive, a propor que o caixão fosse serrado, pra que coubesse no túmulo, é um alerta que eu coloco agora na sua tela. Vamos prestar atenção nisso aí, vamos ver. Tem que fazer nova cova, vai fazer a placa de novo, por quê? Porque o caixão do meu tio não coube dentro da cova. E a gente quer alguma medida, porque isso aqui é um absurdo, é um descaso. Olha aqui pra vocês verem nas imagens, é o tamanho do caixão, como tá mostrando nas imagens, e a gente quer providência. Não é feito o sepultamento por conta do tamanho do caixão. Isso, o caixão não cabe na cova. A gente chegou, o administrador aqui do Parque dos Burixis falou assim, que a culpa foi da funerária, que não avisou eles que o caixão era maior, né? E até então eles falaram que ia ter que serrar o caixão pra poder caber na cova. Tentaram colocar o caixão de lado, né, emborcado, e também não coube. E a gente tá aqui até agora no sol, os filhos dele na beirada do caixão, olhando aquela situação, já não basta o que aconteceu com ele, a gente tem que passar por isso. Então tá a família aqui toda indignada com toda essa situação. Nós não pudemos filmar dentro do cemitério, que é uma empresa privada. Mas nesse vídeo da família, é possível ver toda a situação, inclusive a medição da urna. Foram feitas duas propostas pra família, fazer um sepultamento no dia seguinte, já com uma urna adequada, ou mesmo serrar o caixão. Wilson da Costa foi morto na quinta-feira à noite, com vários tiros no bairro Morada Nova. Ele não tinha passagens por nenhum crime violento, e morreu quando voltava pra casa. Ainda não se sabe o motivo do assassinato. Pois mais de 40 horas depois de velar o corpo, a família teve que esperar a troca de quatro caixões, até que puderam sepultar uma urna no tamanho adequado. Eu, assim, eu tô muito indignada com tudo isso, eu tô sofrendo. Ver os meus primos daquele jeito, ver os meus tios daquele jeito, ainda bem que a minha avó e minha tia não veem. Porque já estão sofrendo. Pensa ver uma situação daquela. Muito triste. Não, não dá pra poder pensar e imaginar num negócio desse, não. Aí a funerária não avisou ao cemitério quais eram as dimensões do caixão, altura, largura, comprimento e escambau lá. E aí o cara, vamos serrar o caixão. O coveiro falou, vamos serrar o caixão. Eu tô rindo aqui, mas é porque é inimaginável uma situação como essa. Né não? Qual que é a solução que o senhor dá, senhor coveiro? Não é mais fácil o senhor abrir mais um pouquinho, não? Pra poder colocar? Não. A melhor coisa a fazer é serrar o colchão. Na verdade é o seguinte, eu vou ser obrigado a falar isso. Né? Caixão. Né? É, colchão é nipomínio. Isso que eu vou colocar daqui a pouquinho. Você vai acabar o programa ligar no 0800-132-2000. Agora, detalhe, ah, não, não vou fazer essa piada, não, apenas, não, cabe nem piada. É, até porque, sinceramente, nós temos que mudar de assunto, né? Porque eu quero...